Fala pessoal, beleza? Franz, residente diretamente da feira Evestir em São Paulo Eu tô aqui ó, no estante da Molding Plus Onde temos várias novidades aqui pessoal, vou passar pra vocês aqui algumas novidades Vou chamar alguns dos nossos parceiros aqui da Molding Plus pra explicar pra gente aqui algumas das novidades Vou adiantar pra vocês que nós temos as linhas de niveladores aqui Como vocês já estão acostumados E as máquinas da Montolite Demonstração aqui das máquinas da Montolite Se você tá aqui na feira, hoje ou amanhã Não deixa de passar aqui no estante da Molding Plus Pra tá conferindo aqui pessoal, as máquinas da Montolite, beleza? Pessoal, voltamos aqui no estante da Molding Plus e da Montolite Eu tô aqui com feira, feiraço do acabamento, que é o Dino Dino, explica pra galera um pouquinho do seu trabalho, as empresas que você atua, que você presta serviços Pra quais países você já foi prestar serviços pra essas empresas e que máquina você usa pra executar esses serviços? Então, eu já viajei, lógico, trabalhei um tempo na Itália, né? Cinco anos, que eu morei lá E me acostumei a trabalhar com essas ferramentas italianas Que são muito boas, são os cortes precisos, né? Faço bastante serviço pra Eliane, revestimento cerâmico, né? A gente fez agora o showroom da Eliane na Avenida Brasil E a gente cortou lastras de 3,20, 1,60m por 3,20m, 1,20m por 2,40m E cortou tudo com a máquina da Montolite, né? A Flashline E eu uso as máquinas da Montolite, porque elas dão um acabamento perfeito E o corte é excepcional, é muito bom O corte é excelente Dino, mostra pra gente lá um pouquinho do teu trabalho com as máquinas da Montolite Mostra um pouquinho pra nós como que é o seu dia a dia de trabalho Vamos lá, então Vamos tirar aqui pra cortar o quarenta e cinco O quarenta e cinco, né? A gente vai tirar o quarenta e cinco O quarenta e cinco Agora a máquina que tá todo mundo comentando A Flashline, como é que é? A Flashline, vamos lá, então Então, a Flashline, essa máquina aqui Ela tem, são três rebas de um e-bit, né? Três rebas de um e-bit, se acoplam uma na outra E formam três metros e sessenta E ela corta até três e quarenta, né? Aí tem essa, isso aqui que é o carrinho Tem a vid aqui, que faz o risco na peça Vou colocar aqui pra apoiar a régua Aí você faz a medida A medida aqui, você mede O tamanho que você quiser Essa vid aqui, ela corre exatamente a um centímetro de distância da régua Se você fizer uma peça de dez centímetros, por exemplo Você coloca a régua no onze centímetros Vai dar exatamente dez Você faz essa pressão aqui Só pra fazer o início Piscou a peça Piscou a peça Piscou a peça Aí você pega o alicado preparador lá Vai trincar Vai do outro lado Vai fazer a mesma coisa Ela vai trincar e vai se partir Mostra pra gente aí como é que ficou o corte O corte é perfeito, ó Pode visualizar Olha a qualidade de corte, pessoal Show de gosto Bom, pessoal Viram aí o Dino usando as máquinas da Motolite Mais uma pergunta, Dino Que eu tenho pra te fazer Eu tô usando a Masterpilma 1.25 lá Cara, é fantástica Em breve vou adquirir uma Flashline também Você que já trabalha há muito tempo com essas máquinas Model italiano da Motolite Já trabalhou na Itália Já montou stand pra Eliane fora do Brasil, Estados Unidos O que que você pode falar sobre o custo-benefício dessas máquinas? Cara, o custo-benefício eu acho muito importante Por quê? Porque essa máquina, talvez a pessoa ache que tem um custo alto Mas pra mim não é um custo alto Porque é o seu dia a dia, o seu trabalho O seu ganha-pão, na verdade Uma máquina dessa, como custo-benefício Ela vai ter uma durabilidade praticamente da sua vida Ela tem uma durabilidade da vida inteira A vida dela vai durar no mínimo ali 5 anos No mínimo Entendeu? Então ela tem um custo-benefício excelente Sem contar com o corte dela que é excelente Excepcional Exatamente Pessoal, tô falando com uma lenda Uma fera dos acabamentos Já usa as máquinas da Motolite há muito tempo Trabalha com um altíssimo padrão Ele monta os standes da Eliane Então assim, pra Eliane, pra uma empresa multinacional Que agora é multinacional Confiar no trabalho desse cara aqui É porque ele só pode ter as melhores técnicas E as melhores ferramentas Então pessoal, fica a dica Se você tá aqui na feira hoje Passa aqui no stand da Modem Plus Vem trocar uma ideia com ele aqui Vem ver as demonstrações das máquinas Se você tiver no restante da semana Não deixa de dar uma passada aqui Falar com o Dino aqui no stand da Modem Plus Dino Obrigado parceiro Obrigado, valeu Fui galera